Olá pessoal, aqui é o professor Rubens Sampaio de novo do Médio do Como Estudar. Hoje nós vamos retomar a mesma estrutura das nossas lives nos dias anteriores, que é aquela estrutura de revisar no começo da live, como se fosse uma aula, e depois revisar no final também. Para quem esteve presente nas aulas anteriores, nós aprendemos que a aprendizagem está nas pontas. Então a gente sempre começa revisando o que nós falamos no dia anterior ou nos dias anteriores mais próximamente. Então nós apresentamos um conteúdo novo e depois nós revisamos de novo. Então a gente revisa a aula de ontem e dos dias anteriores, alguma coisa dos dias anteriores, apresenta o conteúdo novo e depois revisa logo no final da aula. Por que isso é importante? Por que? Quanto mais cedo você revisar a matéria, quanto mais cedo você revisar, mais garantia, mais certeza você terá de que essa matéria ficará fixada na sua memória de uma forma mais permanente. Tá bom? Então é isso, quanto mais rápido, quanto mais imediata for a sua revisão, melhor será o resultado da sua aprendizagem. Tá claro? Então isso é muito importante você saber. Por quê? Porque nós dissemos nas aulas anteriores o quê? Nós dissemos que a revisão tem três características. Ela tem que ser imediata, ela tem que ser espaçada e ela tem que ser expandida. Então isso foi o que nós falamos a respeito das revisões do estudo. Então se nós tivéssemos que resumir toda a revisão em duas frases, a revisão tem que ser, primeira frase, a revisão tem que ser imediata, espaçada e expandida. E a segunda frase seria qual a aprendizagem está nas pontas. Nas pontas do quê, professor Rubens? Nas pontas do seu período de estudo. Pode ser nas pontas desse período de estudo, que é uma aula presencial ou online, pode ser que esse período de estudo seja uma leitura, pode ser que esse período de estudo seja um simulado, pode ser que seja... enfim, pode ser que seja uma live como essa nossa, né? O que importa é que se você vai começar a estudar alguma coisa, seja o que for, tá? No comecinho você revisa conteúdos anteriores e no finalzinho você revisa o conteúdo novo que você acabou de aprender. Então estamos aqui nesse comecinho fazendo aquilo que muitos acham que é pura, mas pura enrolação, que é repetir os momentos anteriores. Mas não é isso, não só não é enrolação, como é uma das coisas mais fundamentais que você precisa fazer enquanto você estuda, que é a revisão recorrente. Revisão não é um luxo que você pode se dar para fazer de vez em quando, uma vez por mês, ah, hoje eu vou revisar, né? Não, não. Revisão é algo assim necessário em todos os períodos de estudos. E a pessoa fala assim, ela cria uma falsa sensação, né? A pessoa que não revisa, ela está se enganando. Por quê? Porque ela não quer gastar tempo revendo a matéria que já foi estudada. Porque ela acha que ela vai ganhar tempo só estudando matéria nova. Mas, cara, do jeito que a matéria nova entra por aqui, ela sai por aqui também. Ou se ela entra por aqui, ela também vaza por algum buraco. Não tem jeito. Se você não revisar, não repetir, não revisitar essa matéria, ela vai desaparecer do seu cérebro. Porque a nossa mente, não é um negócio assim etéreo, espiritual. Não, não. A nossa mente, ela está consolidada na nossa memória. Tudo que nós aprendemos está preso, agarrado, registrado fisicamente num tecido biológico, num tecido orgânico, que são as células nervosas do nosso cérebro, que são as conexões que essas células nervosas fazem entre si. Uma única célula, uma única célula nervosa, um único neurônio, pode se conectar com mais 10 mil outras células. Mais 10 mil outros neurônios. Porque tem aqueles dendritos, aquelas ramificações assim, em forma de raízes. Então, um único neurôniozinho, que tem aquele núcleo, o núcleo do neurônio, o soma, como se fosse a cabeça do neurônio, e tem aquelas ramificações, e depois tem os dendritos. Todas aquelas ramificações dendríticas, que vão se ligar com outros neurônios. Então, um só neurônio pode estar ligado com 10 mil outros neurônios. E cada um desses outros 10 mil neurônios, estão ligados com outros 10 mil neurônios. Então, falam que o número de conexões que nós temos no cérebro é um número absurdo. É um número absurdo de conexões. E essas conexões, elas estão associadas, elas são um registro das coisas que nós aprendemos ao longo da vida. Se você tiver uma certa área desses seus neurônios danificados, você vai parar de falar. Se você tiver outra área danificada, você vai parar de andar. Se você tiver outra área danificada, você vai parar de enxergar. Percebe? Então, cada uma dessas áreas, elas estão, de alguma forma, responsáveis por alguma função cognitiva sua, por alguma função corporal sua, por alguma função comunicativa sua. Tá bem? Então, a estampagem, a impressão do conhecimento nesse tecido, que é um tecido material, não é imediata. Não é como pegar um prego e pum, dar uma martelada e o prego fica aqui pro resto da vida. Não, ela é gradual, porque ela é muito, 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 muito delicada, muito refinada. Então, a estampagem daquilo que você está aprendendo, a impressão, é quase que um processo, vamos dizer assim, de bordado. É algo assim, quase que... quase não. É algo gradual. É o que vai sendo construído devagarzinho. As suas memórias, elas vão sendo bordadas. Eu nunca usei essa expressão, estou usando agora com vocês, mas é uma expressão boa. Era uma expressão bordada, feita gradualmente no seu tecido biológico, no tecido nervoso das suas células cerebrais. Tá bom? Então, quanto mais cedo você revisar a matéria estudada, melhor e mais garantido que você vai conseguir fixar essa matéria. A revisão tem que ser imediata, espaçada e expandida. Aí eu falei pra vocês assim, que nós podemos revisar no fim do período de estudo, no fim da aula, como nós fazemos aqui. Então, seria muito bom que numa aula presencial que você tem na sua escola, na sua faculdade, no seu cursinho, que o professor fizesse isso no começo da aula e no final da aula. Isso faria milagres com o processo de aprendizagem de cada um dos alunos. Depois, no fim da página, dependendo da dificuldade do livro que você leu, no fim da página você pode fazer uma revisão, no fim do capítulo, no fim do livro, no fim de semana, no fim do mês. Então é isso que eu já disse, a aprendizagem normal, a aprendizagem normal, ela é lenta, ela é devagar. Então, se você tem pressa, melhor, se você quer aprender rápido, não tenha pressa. A melhor forma de você aprender rápido é não ter pressa. Por quê? Eu sei que pode parecer contraditório o que eu estou dizendo. Porque quem quer aprender com pressa, quem quer aprender com pressa, vai deixando um monte de coisa pra trás. Então, sujeito, o exemplo, de novo, do livro que eu dei. O cara lê hoje da página 1 à página 20, amanhã da página 21 à página 30, ou 40, depois da manhã da página 41 à página 60. Ele vai fazendo isso sem revisar as páginas anteriores. E aí, cara, quando ele chega na 40, ele já não lembra nada da 20 até a 20. Quando ele chega na 60, ele não lembra nada até a 40. E à medida que ele vai avançando, ele vai esquecendo. Então, aquilo que parecia, aquilo que parece ser uma forma de estudo mais rápido, mais celere, acaba que sai pela culatra. É um tiro que sai pela culatra. É um tiro no pé. Por quê? Você tem a impressão de que, de fato, você está lendo o livro mais rapidamente. Isso é verdade. Você está lendo o livro mais rapidamente. Só que não está surtindo efeito. Então, todo o tempo gasto com o livro é um tempo perdido. Quase todo o tempo de leitura é um tempo perdido. Então, efetivamente, você tem a impressão de que aprendeu mais porque leu mais. Lembra, em uma das aulas anteriores, nós falamos sobre o processo da leitura, da atenção e da divagação. Muitas vezes, enquanto nós lemos, nós estamos divagando. Da mesma forma que o motorista está dirigindo, está divagando, pensando em outra coisa. Ele dirige tão bem que ele consegue chegar num lugar quase que sem pensar. Então, às vezes, nós somos bons leitores no sentido de que nós conseguimos decodificar muito bem as letras que estão naquelas páginas que nós estamos lendo. E enquanto nós decodificamos as letras, nós não prestamos atenção. Ficamos divagando, pensando em outra coisa. E a leitura e a aprendizagem exigem a atenção. Não tem como você aprender sem estar atento. Então, se você faz uma leitura muito rápida, com atenção muito baixa, você só gastou tempo. Só gastou tempo. E energia, mas efetivamente, uma aprendizagem consolidada, permanente, perene, duradoura. Essa aprendizagem você não terá se você quiser ler com pressa, ou com qualquer coisa que esteja associada com a ideia de rapidez. Então, na verdade, a aprendizagem normal é lenta. Então, se você quer aprender rápido, de verdade, não tenha pressa. Não tenha pressa. Se você quer economizar tempo, não tenha pressa. Vejam nas lives anteriores o exemplo que eu dei dos carteiros que estavam sendo treinados para aprender a usar um novo teclado para registrar o CEP das correspondências. Aqueles carteiros que tiveram uma atividade intensiva de 80 horas, com 4 horas de estudos por dia ao longo de 20 dias, eles aprenderam o que tinha que ser aprendido em 80 horas. Aqueles que tiveram o estudo distribuído ao longo de mais ou menos uns 100 dias, por quê? Porque eles estudavam apenas 1 hora por dia, e eles aprenderam tudo o que tinha que ser aprendido com 55 horas. Então, aqueles que aprenderam de forma mais lenta e de forma mais distribuída no tempo, aprenderam o que tinha que ser aprendido com 55 horas de treino. Os outros que aprenderam tudo de uma vez só, aí na marra, gastaram 80 horas. Percebem? 25 horas de diferença. 55 por 80. Então, aqui, a gente pode usar aquela expressão, menos é mais. Então, menos pressa é mais aprendizagem. Menos velocidade é mais aprendizagem. Então, eu já falei, a questão aqui não é aprendizagem acelerada, aprendizagem turbinada, às vezes até mesmo eu falo isso, você vai aprender comigo uma forma de acelerar a sua aprendizagem. Mas não é isso. A questão é que você vai simplesmente normalizar a sua aprendizagem. E quando você normaliza, você ganha tempo. E aí, aqui a ideia, quem tem pressa, come frio. Quem tem pressa, come frio. Como nós dissemos ontem, uma aprendizagem superficial, ela costuma ser rápida. Ela é rápida, mas é efêmera. Ou seja, aprendeu rápido demais, esquece rápido demais. É o exemplo do sujeito, e eu fazia assim quando eu era adolescente, que estudava 10 horas na véspera da prova, eu no dia seguinte ia lá, fazia a prova, tirava 10 e depois esquecia tudo. E se você está se preparando para um concurso, para um vestibular, você não consegue estudar toda a matéria com 10 horas na véspera do dia da prova, do dia do exame, do certame. Não consegue. Você vai ter que distribuir essa sua aprendizagem ao longo de um ano, talvez, às vezes até ao longo de dois anos, e vai ter que criar mecanismos para que essa aprendizagem, ao longo de todo esse período de um ou dois anos, essa aprendizagem permaneça. Porque não adianta você estudar um ano, sendo que o que você estudou hoje, você esquece amanhã, o que você estudou amanhã, você esquece depois da manhã. Aí é tempo perdido. E, na verdade, o que acontece com a maioria dos candidatos, dos concurseiros, dos concursantos, é isso. Vão com muita sede ao pote, muita pressa, e no fim de um período de 12 meses, às vezes de 24 meses, depois de ter gastado dinheiro com cursinho, com apostila, ter deixado de trabalhar muitas vezes para poder estudar, as pessoas são reprovadas porque não souberam criar a estratégia correta de armazenamento da memória no cérebro. E como o cérebro armazena essas informações, não tem mistério. Está escrito nos livros aqui de neurociência, nos livros de memória. Não são livros esotéricos, não são livros de autoajuda, são livros científicos, livros técnicos, que dizem para nós como que nós aprendemos a lembrar das coisas. Então, a memória é estudada há mais de 2 mil anos. Eu tenho um livro aqui chamado, acho que é História da Memória, se eu não me engano, é um livro bem tradicional, que fala sobre os estudos clássicos, lá na Grécia, na Roma Antiga, todos esses estudos sobre a memória. Então, a memória não é uma coisa, digamos, que a gente começou a entender ontem ou antes de ontem. Não, nós temos muitos estudos, os estudos mais clássicos, eles não sabiam nada de neurociência, mas o comportamento exigido para que você aprendesse com vigor e com permanência, o tipo de coisa que você devia fazer, isso nós já sabemos há muito tempo, há muito tempo. Hoje, com a neurociência, a gente sabe muito mais, no sentido de que a gente sabe o que acontece dentro do neurônio, dentro de cada célula que está responsável por armazenar os nossos registros informacionais. Tá bom? Então, o que nós sabemos sobre a memória está muito bem compilado, muito bem escrito, muito bem explicado em livros que são muito sérios, em livros que foram escritos por Prêmio Nobel, por exemplo. Já falei que, no ano de 2000, o Eric Kandel, que é o autor desse livro grandão aqui, esse grandão aqui, pesado, grande e pesado. Esse cara aqui, Eric Kandel, ele ganhou o princípio de neurociência, eu falei para vocês que eu estava fazendo um curso de neurociência esse ano, então, uma meta minha, ler um capítulo desse livro por mês, só isso. Aí, ao longo de um ano e meio, eu encerro esse livro aqui. Então, o Eric Kandel ganhou em 2000 o Prêmio Nobel. Por quê? Pelos estudos dele de memória. ele estudou a memória numa lesma, uma lesma grandona, chamada Aplisia califórnica. E a lesma tem apenas 20 mil neurônios, nós temos 86 bilhões de neurônios, essa lesma tem apenas 20 mil neurônios, então era muito fácil localizar as mudanças que aconteciam nos seus neurônios depois de um processo de aprendizagem dessa lesma. E os neurônios delas são muito parecidos com os nossos neurônios. E aí, a partir disso, nós tivemos uma avalanche de descobertas sobre o funcionamento da nossa memória. Então é isso. A aprendizagem superficial geralmente era uma aprendizagem rápida, mas efêmera, fugaz. Aquilo que você aprende rápido, você esquece rápido. Tá bom? E a aprendizagem profunda, agora eu vou gastar umas palavras aqui, porque como eu mexo com a aprendizagem, eu tenho vários adjetivos para uma aprendizagem boa, para uma aprendizagem ótima. Eu falo que a aprendizagem pode ser profunda, permanente, percociente, perene, duradoura, penetrante. Então, essa aprendizagem boa, essa aprendizagem ótima, ela é mais lenta, mas ela é permanente, perene, duradoura. Tá bom? Então a aprendizagem ideal, ela é por natureza uma aprendizagem lenta. Então, sem pressa. Se você quer ir rápido, vai sem pressa. Então, aquilo que você aprende devagar, aquilo que você aprende devagar, você já não esquece. Aquilo que você aprende rápido, você esquece rápido. Aquilo que você aprende devagar, você não esquece, ou na pior das hipóteses, você vai esquecer devagar também. Então, se você está se preparando para uma prova daqui um ano, daqui dois anos, é bom que você aprenda devagar para que você não esqueça, pelo menos, até o dia da sua prova. Tchau.